Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim Eu nunca aprendi tanto em um dia O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada Se você toma um paracetamol, um stilenol da vida E você acha, isso não é nada Só que o paracetamol interfere nessas fases E eu tenho que ter uma sincronização das três fases Esse fator é ativado, por exemplo, pela cúrcuma Então se na minha alimentação eu estou usando cúrcuma, curcumina Açafrão da terra, falso açafrão, açafrão da índia, turmérico É tudo a mesma coisa Então se na minha alimentação eu coloco em cima da comida Curcumina, que eu compro ali no supermercado Isso não vende na farmácia Eu vou acelerar essas fases Mesmo que eu viva num ambiente tóxico Eu agora tenho um jeito de estimular essas três fases As brascas, também chamadas crucíferas Que estão na mesma classificação Uma acima da outra, mas é uma classificação, uma nomenclatura É, por exemplo, é o repolho É o nabo É a couve É a couve flor É a couve de bruxelas É o brócolis Elas têm uma ação anticancerígena Elas protegem o nosso DNA Mas tem um segredinho Tem que cozinhar num curto espaço de tempo Então o ideal é cozinhar dois minutos no vapor Eles têm uma habilidade de detox muito grande A partir de agora, você também pode ter acesso a esses nutrientes Passo a passo Finalmente, revelei todo o mistério Que ninguém teve coragem de lhe contar até agora Clique no link aqui e assista tudo agora Não quero que você perca nada Um abraço E você tem alguma suplementação Você não só pode tratar, parar dela, progredir, para pior Como você pode, inclusive, reverter O que interessa é resultado O resto é conversa fiada